Olá, boa tarde, estamos ao vivo de novo com as últimas notícias do governo federal que hoje promove o dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. A presidenta Dilma Rousseff e ministros participam das atividades de conscientização em escolas e universidades de todo o país. A repórter Ana Gabriela Salles que está aqui em Brasília tem mais detalhes. Ana, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Para reforçar o combate ao mosquito, o Ministério da Saúde também mobilizou as 32 mil equipes de atenção básica que fazem parte do programa Saúde na Escola. Esse programa foi criado para ampliar a atenção à saúde dos estudantes e já está presente em 78 mil escolas de mais de 4.700 municípios. Bom, e nesta manhã o ministro, Marcelo Castro, participou das atividades do dia nacional da educação contra o Zika numa escola aqui no setor octogonal, pertinho do centro da capital federal. Vamos acompanhar o que ele falou com a imprensa depois desse encontro com os estudantes. Mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências. Quando a gente diz dentro das residências, dentro dos muros, intramuros. Só menos de 30% que estão fora das casas. Então, é imprescindível, é indispensável, todo o esforço do poder público, que é o máximo esforço que já foi feito no Brasil, do poder público federal, estadual, municipal. Mas o mais importante, o imprescindível, o indispensável é a mobilização da sociedade. Nós temos casos, como a cidade de Acácia dos Coqueiros, em São Paulo, que há vários anos não tem caso de dengue. É um exemplo típico de uma cidade que o poder público se associou com a sociedade, todos unidos, fazendo um trabalho persistente, constante, que nós estamos recomendando. Um sábado da faxina. Precisamos apenas de 15 minutos por semana para fazer uma vistoria, uma inspeção nas nossas casas para eliminar todos os criadores do mosquito. São inúmeros os exemplos do Brasil e isso é que nos dá esperança de que nós poderemos ser vitoriosos. Porque se várias cidades conseguiram, o que é que nós podemos concluir? É que todas as cidades poderão conseguir, desde que haja essa ação permanente, sistemática, rotineira, continuada e ininterrupta. E continua o apoio dos militares das Forças Armadas a essa mobilização Zika Zero. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, também participou das atividades nesta manhã e visitou uma escola na comunidade Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Vamos acompanhar o que o ministro falou. Nós já estamos na quarta etapa de mobilização das Forças Armadas. A primeira foi a limpeza dos imóveis das Forças Armadas. Na segunda etapa, nós levamos para as ruas 220 mil integrantes das Forças Armadas, percorrendo quase 3 milhões de domicílios. Na etapa seguinte, são quatro dias com mais de 50 mil homens e mulheres no combate direto ao mosquito. E hoje, uma operação de apoio às escolas, aos professores, aos alunos e alunas, aos pais e mães, para a mobilização em torno das residências, das moradias, que é onde estão de 70% a 80% dos criadores de mosquitos. As informações trazidas por Ana Gabriela Salles ao vivo do Palácio do Planalto e as entrevistas do ministro da Saúde, Marcelo Castro, e do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. E a presidenta Dilma Rousseff, que participou agora há pouco em Petrolina da entrega de residências do Minha Casa Minha Vida, está ativa nas redes sociais, falando dessa mobilização nas escolas contra o Zika vírus. Olha só, meio dia e meio, agora há pouco, comecei em Petrolina, entregando moradias do Minha Casa Minha Vida, evento em que aconteceu em seis cidades, depois, na sequência, ali, meio dia em 31, agora vou a Juazeiro visitar uma fábrica que desenvolve um mosquito transgênico, esterilizando o mosquito, impedindo o desenvolvimento de larvas. É a próxima agenda da presidenta que, na sequência, dará uma aula no Colégio Alfredo Viana, em Juazeiro, para explicar aos alunos e professores como é simples evitar o nascimento do mosquito nas casas e nas escolas. A presidenta fala que as salas de aula atingem 60 milhões de brasileiros, estudantes, professores e funcionários de todos os níveis e que é preciso uma mobilização de todos para acabar com o Zika vírus. A gente observa que a presidenta ressalta a cobertura das atividades do dia Zika Zero nas escolas, no Portal Brasil e também em nossas redes sociais da TV NBR. É isso mesmo, presidenta, estamos aqui acompanhando tudo. Em Fortaleza, um aulão com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, marcou o Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito Aedes aegypti. A ideia é sensibilizar, conscientizar e formar multiplicadores no combate ao mosquito. Aqui no Ceará, cerca de 400 mil alunos de 705 escolas participam da mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. O aulão inaugural será aqui no Colégio Estadual de Ensino Profissional, Leonel Brizola, que vai contar com a participação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Para dar mais detalhes sobre o evento, eu converso agora com o diretor do colégio, Denis Cavalcante. Quantos alunos são esperados aqui? Esperamos hoje contar com a presença de aproximadamente mil pessoas, mil pessoas incluindo educadores, diretores, professores, todos que fazem educação. Hoje é a mobilização nacional da educação no combate contra o mosquito Aedes. O que se espera a partir de hoje? Esperamos um momento de sensibilização, de conscientização dos profissionais, dos alunos, de toda a comunidade escolar, sendo que eles sejam multiplicadores dessa ação nas suas escolas e também nas suas casas. No estado realmente existem muitos casos e nós temos que ter a consciência que não só nós, como toda a sociedade, corre o risco de qualquer tipo de doença. Então nós temos que mobilizar, ir nas casas, concessionhar nossas próprias famílias. Nós mesmos podemos criar alguns tipos de, algumas formas de mobilizar as pessoas. É começando a juventude que a gente tem que tentar fazer a diferença na população e nas nossas casas. Existem algumas casas as quais são construídas de maneira incorreta e ficam na diagonal do seu piso. E aí quando chove, acumulavam nesses cantos e até aí o mosquito pode se reproduzir. Então temos que ter cuidado também para poder limpar, sempre passar o rodo, sempre manter a frente de nossas casas limpas, limpar as calhas, não deixar nossos filhos quando vão brincar na rua, trazer sapatos sujos de lama, porque na lama o mosquito pode estar. Imagina o mosquito se reproduzindo em sapato do seu filho. Pois é, alunos conscientes em Fortaleza, é isso que esperamos em todo o país. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva, esteve nesta manhã na Escola Professor Geraldo de Almeida, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Lá ele deu uma aula de meia hora sobre o combate ao Aedes aegypti para alunos do sexto ano. Na sequência, o ministro falou sobre a importância da ação contínua contra o mosquito e os investimentos do governo federal no combate ao transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. O governo, desde outubro, já organizou várias iniciativas no enfrentamento ao vírus zika. É importante dizer que a nossa mobilização de enfrentamento ao vírus é continuada. Nós estamos fazendo mobilizações para chamar a atenção da sociedade. Foi assim no último final de semana, está sendo assim hoje. Mas o que o governo está dizendo é que o enfrentamento ao mosquito, a Aedes, que é o principal vetor do vírus, esse enfrentamento é continuado. Todos os dias nós temos que destruir os criadores do Aedes aegypti. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. O governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina. Nós estamos falando aí de 1,9 milhões de dólares também investidos em vacina, na descoberta da vacina. E as atividades aqui na capital federal começaram cedo. A repórter Thais Sadias acompanhou estudantes e professores no combate ao Aedes aegypti. O Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika já começou. Aqui nessa escola do Distrito Federal, os alunos já estão trabalhando. João Gabriel, o que você está fazendo nesse momento? Nós estamos procurando foco de dengue, porque a dengue é uma grande ameaça ao país inteiro. Ela transmite várias doenças, como a microcefalia, e ela não tem cura. Então, por isso que é melhor nós nos prevenirmos e estamos começando aqui na escola, nesse jarro de planta. E que cuidados você já sabe que a gente tem que tomar para que o Aedes aegypti, que transmite todas essas doenças, não nasça? Principalmente tomar cuidado com aqueles lugares em que podem armazenar água, porque o vírus se mutou. Então, ele pode ficar seis meses seco até encontrar uma fonte de água. Então, assim, não é só uma casa limpa, é também como precisa pensar, como todos os focos de dengue, precisa sempre colocar terra nos vasos de planta, precisa sempre tomar cuidado, porque é muito perigoso e muito importante esse assunto aqui para o Brasil. E hoje os alunos estão aqui, do lado de fora da escola, procurando os focos do Aedes aegypti, mas esse trabalho já começou, né, professor André? Eles já estavam conversando sobre isso aqui na escola. Com certeza. Nós já estamos fazendo esse trabalho desde o início do ano. As crianças têm tido momentos de informação em sala de aula, de conscientização da importância e necessidade que eles, enquanto cidadão, precisam ter com relação a preservar, cuidar e a observar isso. E esse trabalho continua ou ele acaba hoje no dia de mobilização? Hoje é um dia muito especial em que todo o projeto que nós iniciamos, hoje a gente está fazendo a parte, começando a parte de ação social. As crianças já estão, eles são agentes mirins, eles já estão fazendo toda essa vistoria na escola e a ideia é fazer multiplicação disso, que eles sejam agentes multiplicadores para levar isso para a casa deles e para a comunidade onde eles estão. Coisa boa e o trabalho continua. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. De Brasília, Paísa Dias. Parabéns para a professora André, para os alunos aqui de Brasília. E a sua participação nesse Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika é muito importante. Durante todo o dia, a qualquer momento em nossa programação, nós estamos acompanhando a movimentação em todo o país. Só com a participação de todos, é possível acabar com o mosquito, transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial, enviando fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590 ou também twitter.com.tvnbr ou ainda facebook.com.tvnbr. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.